Se você está em busca do guarda-roupa de casal ideal, que una praticidade, design e um ótimo aproveitamento de espaço, então você está no vídeo certo! Hoje, vamos apresentar uma seleção dos melhores guarda-roupas de casal do mercado, analisando cada detalhe para te ajudar a fazer a escolha perfeita para o seu quarto. Vamos falar sobre modelos que se destacam pela durabilidade, organização interna e, claro, pelo excelente custo-benefício. Fique com a gente até o final, porque além das dicas, vou deixar links de compra confiáveis de cada modelo apresentado, na descrição e no primeiro comentário fixado. E fique tranquilo, pois só indicamos lojas grandes e confiáveis! Se você gosta de conteúdo como esse, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, e bora para o primeiro modelo da nossa lista! O primeiro guarda-roupa de casal da nossa lista é o Madesa Napoli 3 Portas. Este imóvel se destaca pelo aproveitamento eficiente do espaço interno e pela alta qualidade dos seus materiais. Com dimensões de 205 cm de altura, 180 cm de largura e 55 cm de profundidade, oferece um ótimo espaço para organizar suas roupas e pertences. Fabricado em MDP, um material resistente e durável, o guarda-roupa Napoli é sinônimo de praticidade e segurança no dia a dia. Internamente, o modelo é bem projetado, com diversas prateleiras, nichos e quatro gavetas espaçosas. Além disso, conta com cabideiros que acomodam roupas longas, proporcionando uma organização funcional. A durabilidade e a segurança são reforçadas pelo teste de durabilidade do produto e pela pintura poliéster com sete camadas, que protege contra desgastes. Os puxadores metálicos, os trilhos em alumínio e as corrediças metálicas garantem o bom funcionamento e a resistência do móvel. O guarda-roupa Napoli tem mais de 70 avaliações no site recomendado, com uma nota média de 4 de 5 estrelas. Seu preço varia entre R$ 1.389 e R$ 1.569, mas ao comprar pelo link indicado, você pode aproveitar ofertas ainda melhores. O próximo guarda-roupa de casal que destacamos é uma Desa Mônaco com três portas. Com ferragens de qualidade superior e um design sofisticado, esse modelo é ideal para organizar suas roupas, calçados e acessórios. Uma de suas portas possui espelho, agregando praticidade e um toque de elegância ao ambiente. O cabideiro metálico é espaçoso e resistente, facilitando o armazenamento de roupas longas. As portas de correr deslizam suavemente sobre trilhos de alumínio, garantindo um funcionamento eficiente. Internamente, o guarda-roupa oferece um excelente aproveitamento do espaço, com vários nichos que auxiliam na organização. Seu acabamento conta com pintura poliéster de alta resistência, tanto na parte interna quanto externa, proporcionando durabilidade e proteção. Além disso, essa pintura é ecológica, sem emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente. Suas dimensões são 205 cm de altura, 170 cm de largura e 46 cm de profundidade, oferecendo espaço adequado para suas necessidades de armazenamento. Com três prateleiras e um cabideiro amplo, você terá bastante espaço para organizar suas roupas do jeito que preferir. O produto acumula mais de 200 avaliações no site recomendado, com uma nota média de 4,1 de 5. Em relação ao preço, ele varia entre R$ 969 e R$ 1.099, mas ao comprar pelo link recomendado, você pode garantir um valor mais acessível. O próximo modelo de guarda-roupa de casal em nossa lista é o Madesa Reno com três portas. Este guarda-roupa é ideal para quem busca uma combinação de praticidade, organização e estilo para o quarto. Com um design moderno e funcional, o Madesa Reno oferece um ótimo espaço interno e é feito com materiais de alta qualidade. Com dimensões de 205 cm de altura, 180 cm de largura e 54 cm de profundidade, o guarda-roupa proporciona amplo espaço para armazenar roupas, acessórios e itens pessoais. Fabricado em MDP, garante durabilidade e resistência. O destaque do modelo é a presença das três portas de correr com trilhos de alumínio, que permitem um deslizamento suave e facilitam o acesso ao interior. A porta central é equipada com espelhos, proporcionando praticidade e ampliando visualmente o ambiente. No interior, o guarda-roupa é bem dividido, com oito nichos, quatro gavetas espaçosas e três cabideiros, dois para roupas longas e um para roupas curtas. Essa organização permite acomodar desde malas e calçados até travesseiros e colchas. O acabamento é outro ponto forte do Madesa Reno, com portas em preto, parte interna em branco e a parte externa no padrão amadeirado rustique. O móvel recebe a tradicional pintura poliéster de sete camadas da Madesa, o que garante resistência e durabilidade. Com mais de 100 avaliações no site recomendado e uma nota média de 4,2 de 5, o Madesa Reno é bem avaliado pelos usuários. O preço varia entre R$ 1.169 e R$ 1.329, mas ao comprar pelo link indicado, você pode aproveitar ofertas mais vantajosas. Antes de avançarmos para o próximo guarda-roupa de casal da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative todas as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. É rápido, não custa nada e faz toda a diferença para o nosso crescimento. O próximo guarda-roupa de casal que vamos destacar é o Moval Diplomata 8 Portas. Este modelo é ideal para quem busca uma combinação de praticidade e organização no quarto. Com uma estrutura robusta e materiais de alta qualidade, o Moval Diplomata garante durabilidade e eficiência. Com suas oito portas de bater, o guarda-roupa oferece um amplo espaço interno, bem dividido para acomodar as necessidades de ambos. O design inclui puxadores em MDF e pés em PVC, que adicionam um toque de estilo e garantem resistência ao móvel. Internamente, o Moval Diplomata é bem projetado, com um cabideiro, prateleiras e quatro gavetas com corrediças metálicas, permitindo uma organização eficiente de roupas, acessórios e calçados. O guarda-roupa é fabricado em MDP de alta qualidade e recebe um acabamento em pintura UV, proporcionando uma superfície resistente e fácil de limpar. As oito portas contam com dobradiças metálicas, assegurando um fechamento suave e seguro. O Moval Diplomata possui mais de 30 avaliações no site recomendado e uma nota média de 4,2 de de 5, indicando a satisfação dos clientes. O preço pode variar entre R$ 1.189 e R$ 1.369, mas ao comprar através do link indicado, você pode encontrar ofertas ainda mais vantajosas. O próximo e último guarda-roupa de casal da nossa lista é uma de Zazuriki Três Portas, uma opção de alta qualidade que se destaca pela distribuição interna otimizada, ideal para o quarto de casal. Com um design funcional e elegante, este guarda-roupa oferece soluções práticas para organização. Suas quatro gavetas espaçosas, equipadas com corrediças metálicas, proporcionam amplo espaço para armazenar roupas e acessórios de forma eficiente. O grande destaque do Madeza Zazuriki é suas três portas de correr, que deslizam suavemente e facilitam a circulação no ambiente, além de contribuir para um visual moderno. Fabricado 100% em MDF, um material resistente e sustentável, o guarda-roupa garante durabilidade e longevidade. Internamente, o modelo é bem equipado, com tubos cabideiros em alumínio e várias prateleiras e nichos, permitindo uma organização eficaz de roupas, edredons, calçados e outros itens. O acabamento é outro ponto forte, tanto o interior quanto o exterior são em branco, conferindo um visual clean e sofisticado ao móvel. As portas possuem uma pintura branca de um lado e uma pintura madeirada rustique do outro, permitindo que você escolha o estilo que melhor combina com a decoração do seu quarto. Com medidas totais de 218 cm de altura, 231 cm de largura e 55 cm de profundidade, o Madeza Zazuriki oferece um espaço generoso para organizar suas roupas e pertences. O guarda-roupa possui mais de 60 avaliações no site recomendado, com uma nota média de 4,5 de 5, refletindo a satisfação dos clientes com sua qualidade e funcionalidade. O preço varia entre R$ 2.099 e R$ 2.229, mas ao comprar pelo link indicado, você pode aproveitar ofertas ainda mais vantajosas, garantindo uma excelente relação custo-benefício. Muito obrigado e até logo! Tchau! 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 Tchau!